O Luiz bateu, nada. Os dois eram voando... Mano, mano, mano! Que isso? Tá bem, cara, nós vamos ver essa automotação. Ele tá com a chave? Tu viu, tu viu o que aconteceu ou não? Calma, fica para ali. É a polícia aqui, tem a polícia aqui. Eu tava vendo o meu telefono. Ai! Que tal é? Qual é? Qual é? Tchau!